Música Música Keo tan ma pangki cha bo Chao chong tang chai pang way hai di Khuam rắc kì pì m'a wai hai nì Pì yin yom pram philie hai de me nà Mott jai mai mì leue hai kri tò Pì jah kò phak dì mai mì jưu jah Ngôn nong yai pì tong quid wang Phyng krawo hearn hang Pì khổ sẵng nang gôn lạ Lai nì yah hai kri mai khuam Pì jai hai mì jah kri mai djah bu Nà phaak ngì yai kri mai djah bu Música E aí Amém. 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 Música 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 Tchau, tchau. Se que irá ver o tempo, quando saíram de um lado, o tempo que saíram que saíram que saíram que saíram que saíram que saíram que saíram. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ele diz que ele entrou na verdadeira Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí